A Plá está lançando nesta Expo Direto uma linha de pulverizadores pensada naqueles produtores que tem pequenas áreas plantadas e questões de geografia diferenciada como é aqui o Rio Grande do Sul. Rodrigo, esse pulverizador, quais são as especificações dele? Bom, esse pulverizador foi criado especificamente para a região, então a gente pensou justamente nas dificuldades que existiam. Então, coxilhas, grandes obstáculos, então é um pulverizador leve, pequeno, ele está um conceito novo agora com um motor novo, com mais torque, ele tem um design que foi atualizado e nisso a gente consegue obter uma maior, chegar naquele produtor que realmente precisa e que não tem em grandes áreas. Ele foi pensado para o Rio Grande do Sul, mas outras áreas estão acabando utilizando, né? Sim, ele foi criado e testado no Rio Grande do Sul, só que em outras áreas, Paraná e São Paulo já está sendo vendido, então foi aqui realmente, foi onde a gente iniciou o projeto e os testes e a gente agora está expandindo isso para o Brasil. Que culturas? Em geral é soja, milho, só que agora a gente tem produto que também está em cana, ou seja, realmente é um produto diferenciado, além de ser o nosso menor produto e é o produto mais barato, é o produto de chegada desse pequeno e médio produtor. E que projeção a gente pode fazer da PLA para esse ano? Esse ano a gente, como eu falei, é o lançamento, ou seja, a gente começa com esse primeiro produto de entrada, porém toda a nossa linha de produtos, nós somos especialistas na área de pulverização, a gente só faz pulverizadores, então toda a nossa linha de produtos vai ser desenvolvida nesse segmento, ou seja, nessa linha, nesse design. Então a gente, ao longo desse ano, a gente vai fazer vários lançamentos com o restante dos outros produtos. A marca também está passando por um reposicionamento, né? Sim, a marca justamente, a gente está fazendo um trabalho de posicionamento da marca e a reboque vem os produtos, ou seja, a gente está trabalhando muito forte, não só os produtos como o cliente já conhece, mas também a nossa marca para a gente fazer essa projeção nacional. Então é um trabalho muito grande para fazer justamente com que a gente consiga consolidar e fazer cada vez mais com que o nosso cliente conheça a nossa marca. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. Eu sou Elisa Malicheski da Expo Direto Cotrijal para o portal AgroLink.